Antes de começar o vídeo de hoje, pessoal, só lembrar os membros do canal que amanhã, dia 2 de setembro, quinta-feira, 20h15, 8h15 da noite, tem a live dos membros em que sortearemos 5 camisas do sexto round e eu, o André e o Carrano, bateremos um papo com vocês, ao vivo, com vocês entrando na chamada, né? Então vocês podem botar a cara, fica uma dinâmica bem legal, a gente passa mais de uma hora batendo papo. Então os membros do canal, anotem aí no calendário, quinta-feira, dia 2 de setembro, 8h15 da noite, beleza? Vamos pro vídeo. Sempre digo aqui no canal que aquele velho ditado, quando dois querem, dois brigam, não se aplica muito bem ao MMA. Porque nessa realidade aqui, não basta os lutadores estarem alinhados, imbuídos no mesmo propósito. O casamento também tem que fazer sentido pra empresa. Por isso que quando o Vicente Luque passou a desafiar o Nate Diaz, lá atrás, em agosto de 2020, depois da vitória sobre o Randy Brown, tratei aqui no canal como um tiro na água, né? Uma chance desperdiçada. Porque goste ou não, o Diaz acabou virando um popstar do MMA e nos 5 anos anteriores só havia topado enfrentar Conor McGregor, Jorge Masvidal e Anthony Petsch. Porque um cara com tanta atenção e bolsos cheios pegaria o décimo do ranking, que é duríssimo, poderia nocauteá-lo e ainda por cima, anônimo perante o grande público. Nem faz muito sentido. O Diaz naturalmente conseguiria alguém mais famoso, melhor ranqueado ou até luta mais fácil. Esse casamento só seria interessante mesmo pro Luke, que ficaria exposto à popularidade do Diaz. E pra vocês verem, nem quando o Luke atropelou o ex-campeão Tyron Woodley, o maconheiro de Stockton mordeu a isca. Na ocasião, o eleito foi o Leon Edwards, terceiro da lista. Afinal, uma vitória sobre o inglês daria o title shot pro Diaz. Só que o Diaz perdeu e o Luke, hoje quarto do mundo até 77kg, estrangulou o popular Michael Chiesa, que também trabalha como comentarista do UFC. Aí o jogo mudou bastante de figura, porque ainda que a popularidade do Diaz pese mais pra empresa do que as quatro vitórias consecutivas do Luke, a questão contratual resolve o problema. Pensem comigo, o Diaz tá na última luta do contrato, nunca se deu bem com o Dana White, hoje é o alvo primário do Jake Paul, e acabou de testemunhar Tyron Woodley fazendo ao norte de 6 milhões de dólares pra lutar como youtuber. É certo como 2 e 2 são 4 que ele vai meter o pé e fazer o que bem entender. Tanto que o Diaz diz pra quem quiser ouvir que odeia ter o passe preso ao Ultimate. Então pra ele, que ainda por cima não quer mais cortar peso pra bater 70kg, é interessante lutar o quanto antes, ainda em 2021, porque o Jake Paul já tá livre. Aí você olha pro ranking até 77kg e me responde, qual o cara mais bem ranqueado topa lutar boxe dentro do octógono por 3 ou 5 rounds sem apelar para clinch, quedas ou chutes? A vontade do Diaz era mesmo pegar o Dustin Poirier, afinal eles já foram casados antes, né? E o Diamante tá pegando fogo depois de duas vitórias sobre o McGregor. Acontece que o Poirier tem a chance de ir atrás do Cinturão dos Leves, que seria a grande conquista da sua carreira. Aliás, essa luta foi confirmada hoje pelo site MMA Firing. Charles Dubronx e Dustin Poirier se enfrentam no UFC 269 do dia 11 de dezembro, e amanhã tem resenha sobre aqui no canal. Pensem também pelo lado do UFC, o segundo lutador mais popular da empresa hoje vai sair, e não tem mais desenrolo. Letra A, você o casaria com outro cara super popular, que vai ficar com a empresa por mais tempo, correndo o risco do que vai sair vencer, pra depois quebrar recordes com o Jake Paul. Letra B, sem estardalhaço, bota o que vai sair contra uma promessa que pode lhe aplicar surra, roubar parte da sua popularidade e enfraquecer a luta contra o Jake Paul. Entenderam como Nate Diaz versus Vicente Luke passou a fazer sentido para todas as partes envolvidas no processo? Luke encontra um figurão, Diaz se livra do contrato com uma luta de boxe, e o UFC usa um veterano pra promover uma promessa, como sempre. E não tenho a mínima dúvida que nesse casamento aqui, o tio Dana White é Tim Luke desde criancinha. Acho, inclusive, que vai ser uma luta só de três rounds pra não favorecer em nada o maratonista Diaz. Essa é a explicação por trás do que vocês viram ontem nas redes sociais. Quando descobriu que o Poirier iria enfrentar o Charles do Bronx, Diaz publicou uma foto do diamante sendo esganado pelo Habib Nurmagomedov com uma legenda o chamando de medroso. Pra na sequência publicar um vídeo do Luke o desafiando de forma gentil e bem educada, como é o estilo do brasileiro, botando um soquinho no comentário. O Ronald McGregor, que tá virando cada vez mais o tiozão corneteiro do Twitter, reagiu imediatamente, abre aspas. Luke? Ha 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 ha. Quem? Tentando levar propositalmente milhões de pessoas ao erro de achar que o Diaz tá pensando uma luta fácil contra um anônimo, o que sabemos que não é verdade. O irlandês, além da rivalidade da competição com o Diaz, claro, não quer perder a possibilidade de um terceiro encontro. E a luta com o Luke, né, meio que mela isso. Enfim, depois de tanto tempo, os interesses e os incentivos estão finalmente alinhados e o duelo Vicente Luke versus Nate Diaz parece iminente. O Ali Abdelassiz, empresário do brasileiro, já até adiantou a ESPN americana aquele super topa lutar antes do final do ano, cumprindo aí mais ou menos a agenda do Diaz. É sempre prudente aguardar o desenrolar das negociações, mas já adianto aqui que existe um favorito claro. O americano é 3 centímetros mais alto, mas eles têm a mesma envergadura, só que o Luke é mais forte, mais pesado, mais contundente, mais resistente, não cansa e tem o box tão alinhado quanto. Pra mim, é Vicente Luke 60%, Nate Diaz 40%. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre a materialização desse duelo? Botam fé que Vicente Luke e Nate Diaz vão se encontrar no octógono do Ultimate e quem é favorito pra vocês? Alguém viu o Nate Diaz com boa possibilidade de vencer e depois fazer a luta com o Jake Paul? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Pra virar membro do canal e participar da live de amanhã, ter acesso a conteúdo exclusivo, concorrer às 5 camisas que serão sorteadas e principalmente ajudar o Sexto Round a crescer, considere virar membro clicando no botão azul Seja Membro aqui embaixo. E não percam também a resenha de ontem. Eu falei sobre o Tyron Woodley que embolsou bolsa pornográfica. Em uma noite, fez mais do que toda a carreira no UFC e pra entender é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.